Música Música Muitas inscrições pra participarem comigo Eu tô muito feliz, vocês são demais Tenho certeza que a gente vai criar um conteúdo incrível Então continuem caprichando nas frases criativas Porque eu ainda não escolhi a melhor Arrasta pra cima que ainda dá tempo He he O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi a primeira vez que a gente fez uma live e eu tive alguns apoios, como vocês puderam assistir, como eu estou postando e estou agradecendo. Para algumas pessoas isso pode não significar muito, mas para mim significou demais. O que é isso? Você que mandou para o seu amigo, você que mandou o Pix, você que ajudou, enfim. Fiquei muito feliz, é sempre muito, muito, muito valioso para alguém que trabalha com o que eu trabalho, saber que a gente não está sozinho. Mesmo nesse momento que a gente está passando, é muito bacana saber que de alguma forma pessoas esperam o que a gente faz, gostam do que a gente faz. Estou passando aqui só para agradecer vocês. Ah, Rodrigo, você estava meio sumido, é porque tem horas que a internet faz a gente precisar dar um tempo, faz a gente precisar dar uma saída, galera. E eu dei um tempinho aí, mas estou aqui, estou de volta, prometo não ficar mais longe, prometo aparecer mais aqui para dar um alô para vocês. Espero ter novidades em breve, como eu falei, tem muita coisa para acontecer, já tinha dito. Outra coisa que eu quero falar, uma outra coisa também para falar para vocês, eu sei que muita gente já está ligada, já está ouvindo, mas nem todo mundo está a saber. No último dia 25 eu lancei uma música nova, se chama Paradise, um projeto muito bacana que eu fui convidado pelo pessoal da Spotlight Records da DG3, uma produção deles. Eu fui convidado, é uma releitura, uma canção que já fez muito sucesso, Paradise é de um cantor chamado Corel, fez muito sucesso nos anos 90. E eles têm esse projeto de fazer aí novas versões, então dia 25 saiu um single com sete faixas e tem cinco versões diferentes. É muito legal, se você ainda não conhece, não está sabendo do que, arrasta para cima, vai para a sua plataforma favorita para você saber aí, para curtir, dar essa moral. Fiquei muito feliz, porque sabendo hoje que saiu a capa do single ali no radar do Spotify, então uma galera está sabendo, está descobrindo. E, poxa, se você puder dar essa moral aí, como eu falei, arrasta para cima, conheça esse som, se chama Paradise. Aproveitar também e agradecer o meu mano Marcos Monteiro, ele que fez a foto que está lá, capa do single, a gente fez uma sessão muito bacana na Paulista. Vou postar as outras fotos para vocês verem também, mas, pô, muito obrigado Marcos, ficou sensacional a foto e é capa do single. Uma outra coisa também que quero falar para vocês, eu sempre falo que o pré-save de uma música ajuda demais a posição da música, ajuda demais a gente, artista independente ou não, então vou deixar uma indicação aqui no próximo story, da minha amiga Nath Guares, que está lançando um som novo. Façam o pré-save, fortaleçam essa cena, deem essa moral, vai ser muito bacana. E eu prometo que eu não vou sumir mais, prometo que eu de vez em quando apareço aqui e volto aqui para dar um oi, uma boa noite, saber como vocês estão e dizer, bebam água, se hidratem e se cuidem, que se cuidem. Tchau. 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 Eu sempre falo que o pré-save de uma música ajuda demais a posição da música, ajuda demais a gente, artista independente ou não. Então vou deixar uma indicação aqui no próximo story, da minha amiga Nath Guares, que está lançando um som novo. Façam o pré-save, fortaleçam essa cena, deem essa moral, vai ser muito bacana. Oi gente, eu vou cantar uma música que nunca fez tanto sentido cantar como eu vou cantar hoje. Na, na, nenê, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe... E aí, eu vou cantar hoje, eu vou cantar hoje, eu vou cantar hoje. Tchau. A CIDADE NO BRASIL